Gente, eu acho tão chique isso. Fizeram um chá pra mim, pra Milady Mihaili, que ela já tá Mihaili, viu? Não é mais Milady, que ela já tá no brilho. Ela já tá no brilho. Aí o meu amigo Luiz, que nós somos xará. Gente, pra quem não sabe, meu nome também é Luiz, tá? Meu nome é Luiz Ricardo, com Z. O seu também? Aí amiga, a gente vai tomar chá no lugar do chá. Pode botar um gin? Por favor, você que manda. É? Pode botar um gin? Com certeza. Você vai beber com a gente? Vem com especiarias. Vamos beber com a gente? Você é meu convidado. Ele vai explicar que é um chá da tarde, né amigo? Exatamente. Sejam bem-vindos ao chá da tarde do Hotel Rita Hopner. O chá da tarde é servido diariamente. Ele é composto pelo chá gelado de pêssego. Nós vamos trazer as partes dos salgados e doces. Uma torre no estilo inglês, com as variedades de hoje. Vocês vão experimentar o Apfelstrudel. Vamos experimentar. O que, amigo? Apfelstrudel. Uma tradicional torta alemã de maçã. Maravilhosa. E... Enfim, é tudo à vontade, senhoras. O negócio é chique. A gente não é acostumado, vai cair nossos dentes, hein? Vai cair, gente. A gente não é acostumado não. Mas, amigo, você é perfeito. Pode sentar também pra comer com a gente, pra beber com a gente, né? Não, Mihaly. É, sim. Nós preparamos essa mesa aqui, em meio ao jardim, aqui na área do Chalens. Que coisa. A chance ia ficar mais agradável pra senhores. Não, tá muito agradável. Sua presença é agradável. Quero que você senta aqui. Vamos e vamos curtir juntos, gente. Eu tô apaixonado por esse local. A pessoa ajuda educada. E o maior educado que eu sou. Ele vai me ensinar. Quando você fala esse nome ainda, ó, gente, essa aqui é a torta... Apfelstrudel. Apfelstrudel? Exato. Falei certo? Perfeitamente. Apfelstrudel. Parabéns. Ó, gente, apfelstrudel. Eu... Apfelstrudel? Estudo? Estrudel. Estrudel. Tô ficando chique, gente. Eu tô refinando o meu paladar. Vamos ver. Deixa eu experimentar. Gente, eu não combino com essas coisas, gente. Eu combino o quê? Com o cuscuz com ovo, que eu amo. Meu cuscuz com ovo, entendeu? Cuscuz com ovo é vida, gente. Mas é muito bom também, viu? Eu tô de dieta. Quer o chazinho, né, amiga? É, eu quero. Eu quero tomar um café, um chazinho, né? Pra desintoxicar. Obrigado. Pois não. Com licença. Obrigado. Já entrou, já entrou. Coloca nessa xícara aqui. Ah, dá vazia. Pega a vazia. Pelo amor de Deus, homem. Ligeira. Esconde, esconde. É. Deixa eu botar lá na minha também. Minha, antes que ele vem. Ah, o maré é o raio. O maré é o raio.